Na madrugada desta quinta-feira, dia 29, por volta de 1h15min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de um furto que havia acontecido na rua Rosineia de Souza, no bairro Vilagem do Sol. O fato ocorreu justamente em um lavador que fica ali naquela localidade. Foram levados uma bicicleta, uma caixa de som e também uma garrafa de tereré da cor vermelha. Os policiais militares foram até o local onde colheram as informações e registraram o boletim de ocorrência. Posteriormente, foram trazidos a pessoa que é proprietária do estabelecimento, a delegacia, para dar mais detalhes dessa situação. O que chama a atenção é que os policiais estavam patrulhando na tarde de hoje, por volta das 13h, justamente no bairro Vista Alegre, na rua Euclides da Cunha, onde perceberam que esta bicicleta que havia sido furtada estava nas proximidades de uma boca de fumo. Mediante a situação, foi identificado que realmente tratava-se da mesma bicicleta que havia sido furtada. Ela foi recolhida e trazida até a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado juntamente com o boletim de ocorrência da recuperação. É importante ressaltar que nos últimos dias, diversos furtos de bicicleta têm ocorrido no município de Cacoal e a Polícia Militar, trabalhando, têm recuperado esses veículos que são produtos do crime aqui na nossa região. As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.